Carrinho de Ouro, edição 2017, na categoria Fornecedor Indústria Nacional. Ambev Companhia de Bebidas das Américas, Nestlé Brasil Limitada, Fornecedor Indústria Regional. Oasis Alimentos Limitada Feijão Turquesa, São Brás SA Indústria e Comércio de Alimentos, Atacadista Distribuidor, EPD Nordeste Comércio Limitada, Qualidade em Atendimento, Shark 500 Indústria e Comércio Limitada, Tambaú Indústria Alimentícia Limitada, Vitamassa Comércio e Indústria de Alimentos do Nordeste, Marca Destaque, Brilux, Pitu, Vitarela, é lançamento de produto nacional. Queijo Parmesão Ralado Camponesa, lançamento de produto regional. Cookies Capriti, Hambúrguer Master Boy, Frango Mauricéia, Fornecedor Destaque Nacional. Unilever Brasil Limitada, categoria Fornecedor Parceiro, Ondo Norte, Companhia de Papéis e Papelão Ondulado do Norte. Que Caldo, Somar Comércio e Transportes de Alimentos Limitada. Cadam Comercial Vita Norte Limitada. Personalidades Destaque, edição 2017. Executivos de Empresa Fornecedora. José Alexandre Santos, Leandro Santos e Antônio Santos. Para Executivos de Empresa de Supermercado, é a categoria. É Anne Kelly Vasconcelos e Edivaldo Vasconcelos da Silva. Supermercado São José, em São José da Coroa Grande. Personalidade Empresarial, vamos convidar o gerente regional, Juliano Regis de Castro Mota. Que representa o senhor Eduardo Henrique. Categoria Personalidade Pública. Ricardo Essinja. O economista Ricardo Essinja está à frente da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco desde o ano passado. Música 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 Música